O projeto do governo procura modular as obrigações a serem cumpridas por cada uma das regiões brasileiras respeitando as nossas diferenças regionais. Nós temos diferenças regionais. O sul do Brasil tem uma estrutura e uma formação de municípios já muito avançada. O sudeste da mesma forma. O nordeste nem tanto. Então, uma regra específica para o nordeste e mantém-se a regra apresentada pelo senador Mozarildo para o centro-oeste e para o norte. Assim, acho que tem um bom entendimento, há um acordo no sentido de que isto seja encaminhado. Com relação às lideranças do governo, da base aliada, nós conversamos com muitos. Há posições diferentes. A bancada, por exemplo, da União em Força vai ser liberada pela liderança. E a bancada do grupo majoritário do PMDB também terá um encaminhamento pelo líder Eunice no sentido de liberar a bancada.